Kiev voltou a ser bombardeada por drones russos nesta segunda-feira. O prefeito da capital ucraniana, Vitaly Klitschko, declarou que foram registradas explosões nos distritos de Solomiansk e Shevshankvitsk. Vitaly também informou que várias infraestruturas críticas foram danificadas. Depois do ataque, a operadora de energia da Ucrânia determinou apagões de emergência. A França e a União Europeia classificam como crimes de guerra os ataques russos a infraestruturas civis. Por outro lado, o Ministério da Defesa da Rússia garante que as ofensivas têm como objetivo atacar as forças armadas e danificar instalações energéticas ucranianas, bem como interromper a transferência de armas e munições de fabricação estrangeira. A Rússia também afirmou que derrubou quatro mísseis de fabricação americana na região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia. Em mais uma prova de aproximação entre Moscou e Pequim, a Ucrânia anunciou que tropas russas vão participar, a partir desta semana, de exercícios conjuntos com a marinha chinesa. O que é que eu quero dizer, 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 eu